Fala galera, sou o Anderson Eugênio, responsável pelo projeto SWIFT. Há quatro anos no mercado, quatro anos sem contar esse zoom e tal que a gente está parado, todo mundo realmente respeitando, cada um mantendo seu distanciamento para poder logo a gente sanar esse vírus aí que realmente chegou e atrapalhou não só a cena de música eletrônica, mas todo o cenário. Espero que agora realmente com essas vacinas a gente já consiga sair dessa fase ruim, voltar a curtir os eventos, voltar a se encontrar, se abraçar, isso está fazendo muita falta. Queria convidar você para curtir agora o meu som. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?